Tem que tomar dedada, deixa o urologista, o médico enfiar o dedo no seu cu, pra ver se tem hemorróide e pra ver a próstata, câncer de próstata, tem que cuidar, eu tomei o mês passado, tomei minha dedada, fui o meu urologista, eu tomei e não me apaixonei em nada, é normal, é de boa, então repolho, vai se fuder, toma dedada, se não vão enfiar dois dedos no seu toba, seu troço. É rápida né Bob, não dá nem pra sentir prazer, nada, nada, não é nem gostoso, não dá nem fácil gostosinho. Ai que delícia!